Tenho aqui uma pizza inteira. E vamos supor que queria cortar em duas partes iguais. Deixem-me cortar aqui em duas partes iguais. E vamos assumir que comi uma dessas duas partes iguais. Então, vamos assumir que comi tudo isto. Que fração da pizza comi? Peguei na unidade e dividi-a em duas partes. Dividi-a em duas partes iguais. E depois comi uma dessas partes. E depois comi uma dessas partes. Então, comi um meio da pizza. Agora vamos imaginar que em vez de cortar a pizza em duas partes iguais, vamos imaginar que decidi cortá-la em quatro partes iguais. Vamos desenhar isso. Quatro partes iguais. Então, poderia cortar primeiro assim. E depois assim. E aqui tenho quatro partes iguais. Quatro partes iguais. Mas vamos dizer que quero comer a mesma quantidade de pizza. Quantas destas quatro partes iguais teria de comer? Convido-vos a pararem o vídeo e a pensar nisto. Bom, iria comer esta parte. Podem imaginar-me a comer esta parte e esta parte. Comi a mesma quantidade de pizza. Cada uma das partes foram cortadas em duas partes, quando cortei a pizza desta forma. E agora tenho de comer duas fatias de quatro, em vez de uma fatia de duas. Então, comi duas de quatro fatias. Apesar de estar a usar números diferentes aqui, aqui estou a usar um meio, estou a usar um 1 no numerador e um 2 no denominador. Aqui estou a usar um 2 no numerador e um 4 no denominador. Estas duas frações representam a mesma quantidade. Comi a mesma quantidade de pizza. Se comer dois quartos da pizza, se comer duas das quatro partes iguais, e a mesma fração de pizza, se comer uma de duas partes iguais. Então, dizemos que estas são frações equivalentes. Agora, vamos fazer outro. Em vez de dividir em quatro partes iguais, vamos dividir em oito partes iguais. Oito partes iguais. Então, agora, podíamos cortar assim uma vez. E temos duas partes iguais. Vou cortar assim uma vez. Agora, temos quatro partes iguais. E depois, vamos dividir cada uma das quatro partes em duas partes. Então, vou cortar. Vamos ver. Quero cortar partes iguais. Estas não parecem tão iguais quando gostaria. Então, estas parecem mais iguais. E isto parece razoavelmente igual. Então, agora, tenho quantas partes iguais? Tenho oito partes iguais. Tenho oito partes iguais. Mas, vamos assumir que quero comer a mesma fração de pizza. Então, poderia comer todas estas partes. Bom, comi quantas destas oito partes iguais? Comi uma, duas, três, quatro destas oito partes iguais. E, mais uma vez, esta fração, quatro de oito, ou quatro oitavos, é equivalente a dois quartos, o que é equivalente a um meio. E podem ver aqui um padrão. Passando deste cenário para este cenário, tenho o dobro. Tenho o dobro do número de fatias iguais. Uma vez que tinha o dobro do número de fatias iguais, precisei de comer duas vezes o número de fatias. Então, multiplico o denominador por dois e multiplico o numerador por dois. Se multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, então não mudo o que esta fração representa. E veem isso aqui. Passando de quatro fatias para oito fatias. Cortei cada fatia. Transformei cada fatia em duas fatias. Então, tinha o dobro das fatias. E, depois, se quer comer a mesma quantidade de pizza, tenho de comer o dobro das fatias. O dobro das fatias. Então, tudo isto, um meio, dois quartos, quatro oitavos, e poderia continuar, poderia dizer oito dezesseisavos, poderia dizer dezesseis trinta e doisavos, tudo isto são frações equivalentes. Tentei o que estão fazendo, Obrigado.